Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no carro, estou indo sabe o que? Fazer o que? Estava nesse cabelo horrível estou indo pintar o meu cabelo vocês sabem que eu adoro ser loira mas eu estou dando um descanso para o cabelo já mostrei em muitos vlogs e muitos vídeos também, é só vocês procurarem tá bom? Nos meus vídeos antigos e eu sou sincera com vocês, às vezes me dá saudade, tá? De ser assim loirinha loirinha, loirinha, mas eu gosto mais quando é primavera, verão até, de ser mais loira do que no inverno, porque eu fico muito clara aqui, muito branca, e aí eu não gosto muito mas como são 4 meses, já 4 meses da última vez que eu pintei o cabelo eu vou deixar linkado aqui embaixo a última vez que eu mostrei pra vocês vocês também vão ver o comprimento do meu cabelo esse vídeo vai ser um pouco assim, tá bom gente? Mas agora eu vou na minha cabeleireira, que eu já mostrei também e já venho e o tempo é isso gente, o tempo é isso, olha o tempo é isso tá vendo essas nuvens? não está chovendo mas tá quase e é depressivo esse tempo, tá? porque a gente quer logo o calor mas tudo bem eu já volto e mostro pra vocês oiii, não filmei nada na cabeleireira pra vocês vocês vão ficar chateados comigo, mas a gente ficou na conversa e aí gente, também na rua não filmei nada porque tava quase chovendo o tempo tá horrível, mas é isso, o resultado! voltei a ser loira loiraça porque assim, tá chegando entre aspas, né, a primavera eu sei que falta muito pra primavera mas a gente já começa a pensar, né eu gosto de ser mais loirinha assim quando começa a vir a primavera e pode ser que pro mês que vem, março lá pro fim de março, já começa assim ah, vem um sol mais quentinho e tal, e assim eu já vou ter mais loira mas é isso, eu fiz madeixas mesmo, né que é luzes, fiz na prata pra muitas meninas que me perguntam fiz na prata, né, que é no papel e normal, descolorante agora é cuidar muito do cabelo, né cada vez mais e eu vou começar a usar cada vez mais óleo de coco também porque vocês sabem que eu uso bastante mas no inverno é quase que impossível usar óleo de coco porque eu gosto de dormir com ele e no inverno não é gostoso você ter alguma coisa no seu cabelo pra dormir porque é muito frio então no verão sim, é gostoso e na primavera e eu pretendo daqui pra frente, lá pra março assim, começar a usar mais óleo de coco então é isso, gente, não filmei nada não teve muita graça mas eu vou juntar este vlog com o vlog de amanhã que eu vou fazer o quê? a minha manutenção aqui nas pestanas vocês lembram que eu fiz extensão de pestanas, né de cílios e já vai fazer um mês daqui a pouco olha só como passa rápido se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, tá é muito interessante pra quem quer vir pra Portugal ou pras portuguesas que estão aqui, né ou pras brasileiras que estão aqui em Portugal também e saberem como é que é feito, como que se fazem aqui e eu contei tudo naquele vídeo e muita gente me perguntou se eu tô gostando, se eu não tô como que tá sendo minha adaptação e amanhã eu conto melhor pra vocês, tá bom? já, desde já, já fico avisando que sim que eu estou amando, amando e agora já passei rímel em cima porque, claro, vai tendo algumas falhas porque elas vão caindo mas quase que eu nem precisava eu usei porque eu quis que elas ficassem maiores mas elas estão maravilhosamente bem mas eu vou conversar com vocês amanhã e vou mostrar também o resultado pra vocês quanto tempo demorou como é que foi e é isso amanhã na covilhã amanhã eu vou pra covilhã agora eu vou pegar a Amanda na escola e pode ser que eu ainda traga ela um pouquinho pra falar um oi pra vocês, tá? beijo espero que vocês tenham gostado e olha só o comprimento do meu cabelo como ele já tá grande vocês lembram? há quatro meses atrás ele cresceu pra caramba e ficou bem forte então vamos ver agora quando que eu volto porque quanto mais loira mais você quer ficar o loiro é complicado mas tudo bem então eu volto amanhã, tá bom? um beijo amanhã ou daqui a pouco a Amanda, não sei, é verdade vamos ver se ela vai estar de bom humor pra aparecer até já Amanda o que? meu cabelo tá bonito? sim e o meu? tá mas e o meu cabelo? tá diferente? tá o que que tá? como tá meu cabelo? tá amarelo ah, eu pintei você gostou? e aí, amiga? olha o seu, olha o seu tamanho olha, mostra o tamanho do seu ah, tá enorme mamãe também quer esse comprimento agora peraí, deixa eu tirar mostra aí, tá mostra que lindo que tá deixa a mamãe tirar peraí eu gosto ai, mostra agora mostra que cabelo ah, uau rapunzel daqui a pouco, né? rapunzel hum, dá um beijo no pessoal mostra a Margarida ela foi pra escola com você? sim um beijo da mamãe dá um beijo da mamãe dá a mamãe aqui ai, que beijo bom olha deixa eu mostrar aqui o tempo a gente tá feliz da vida mas olha o tempo como tá não dá pra mostrar muito mas tá uma nuvem vai vir uma chuva, eu acho que ninguém merece quer dizer, já choveu um pouco mas através da tá bom fala tchau pessoal fala até amanhã espero que peça o sol no dia, já tá vendo eu amanhã não quero que chuva beijo, tchau tchau beijo oi, bom dia já é outro dia e olha só vou mostrar pra vocês o tempo de hoje ai gente que vontade, né? que vontade de sair de casa não dá pra ver nada nada tá nublado e é isso tá chovendo tá chovendo bastante até porque começou a ser uma garoinha mas tá chovendo bastante eu não gosto muito de dirigir assim na neblina, sabe? com o nevoeiro não gosto muito de dirigir principalmente porque eu vou pegar a estrada, né? mas tudo bem eu vou devagarinho também não é por aí eu vou devagarinho e também assim eu não estou atrasada hoje não sei como e vou devagarinho depois quando eu chegar lá eu mostro pra vocês, tá bom? porque ainda tô com sono de manhã já foi uma correria já levei a Amanda e tal e vou até a Covilha fazer aqui as minhas pestanas da manutenção depois já conto tudo pra vocês queres entrar na turma tens de ter com a net esquece essa água turva do que lhes na net e siga pra estúbio ao conhecer o velho de quem eu sou tão orgulhosamente net pra me conhecer gente, esse é o farol agora olha aqui, tem uma pontezinha tem vários lugares tem vários lugares pra caminhos pra você ir pra Covilha mas eu às vezes prefiro esse aqui que é mais rápido e tem essa pontezinha aqui que a gente tem que parar e esperar, tá vendo? olha, quando ficar verde eu passo porque pode vir alguém dali sabe? é muito engraçado olha só o tempo olha só que tempinho ah, tô indo tchauzinho cheguei eu tô com um pouco mais de vergonha porque hoje eu parei o carro bem perto outro dia foi mais embaixo mas aqui foi bem perto então eu tô com um pouco vergonha porque deve ter alguém olhando pra minha cara com certeza mas tudo bem eu vou lá olha só coloquei só um pouquinho embaixo aqui é rímel e em cima não coloquei nada tá vendo como estão olha só depois de um mês quer dizer, um mês não vai fazer um mês nem sei tipo quase um mês quase, dias pra fazer um mês então um mês vamos contar que é um mês olha só não sei se vocês conseguem ver assim, ó ainda tem bastante pensei que eu ia ficar com bem menos pra mim já tá ótimo assim e ficar com mais melhor ainda mas agora no final eu já tô colocando um pouco de rímel sou sincera porque ela disse mesmo no final por causa de algumas falhazinhas mas no meu caso nem precisava porque eu naturalmente não tenho cílios eu não tenho cílios, tá? pestanas, né? não tenho quase nada eu sou tipo zero então pra mim isso já tá maravilhoso entendeu? e gostei bastante mas vou dando feedback pra vocês, tá? nesse vídeo ainda vou falar um pouquinho mais algumas pessoas perguntaram se quando eu coloquei pela primeira vez se a cola ardeu o olho e gente ardeu o olho tipo eu lembro que ela disse pra eu ficar com o olho fechado durante um tempo pra secar a cola porque se você não espera secar a cola quando você abre dói, sabe? você chora bastante eu lembro que eu esperei quando eu abri eu senti uma sensação assim um pouco estranha até saiu umas lagrimazinhas mas tipo durou segundos até falei pra ela tô ótima ela esperou porque se tivesse ficado bastante ela ia ver, né? se eu tinha alergia ou não era normal ela disse vamos esperar a cola secar porque você vai ver que nem vai arder e é verdade ardeu tipo aquele pouquinho e pronto eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma menina dizendo que ficou acho que uns 20 minutos saindo lágrima lágrima e tal aí eu já acho que você ou ela não esperou a cola secar porque eu lembro que ela até tirou um pouco da minha sobrancelha enquanto ela esperava secar ou a esteticista não esperou ou enfim ou você tem alguma alergia ou você tem um pouco mais sensibilidade tem gente que tem mais sensibilidade é uma questão de conversar com a esteticista tá? mas o meu caso foi super na boa claro que agora eu vou na segunda vez né? então eu já sei o que me espera ela vai colocar aqui um adesivo aqui embaixo ela vai ficar cutucando é normal a gente sentir é estranha a sensação de você não poder abrir o olho né? isso tudo a primeira vez foi tudo novidade pra mim foi tudo meio estranho agora eu já sei o que me espera então tudo de boa vou redescansar vou relaxar vou conversar um pouco com ela não que na primeira vez eu não tenha conversado porque eu não paro de falar né? mas é tudo tudo que é novo é estranho né? então mas foi super tranquilo eu acho que a manutenção vai ser mais tranquila ainda mas eu já volto e falo com vocês tá? eu acho que esse vlog vai ser um pouco no carro porque lá dentro eu não vou gravar porque eu já gravei aquela vez já mostrei pra vocês e eu não posso sair na rua porque tá chovendo então assim vai ser no carro tá? mas tô na covilhã estão 11 graus não está frio não tá aquele frio que tipo quando chove não faz muito frio sabe? tava precisando de chuva mesmo mas eu até pensei que fosse nevar eu nem sei que horas eu tô conversando com vocês já tá na hora 10 e meia mesmo então olha 10 e meia da manhã opa deixa eu desligar aqui e já tô indo então depois eu volto e falo com vocês tá aqui também no carro tem que ser oi gente tô em casa quer dizer esse vlog ficou um pouco esquisito não é? carro e casa cadê a rua Mariane? mas hoje tá chovendo bastante tá um nevoeiro não tá legal pra gravar na rua tá bastante frio mas o que importa é o conteúdo eu vim aqui falar um pouquinho das minhas festanas deixa eu só calma aí tava aqui acabando de gravar outro vídeo pra vocês porque a Mariane assim é grava um monte de vídeos e tal eu acho que vocês gostam né? Mariane tá sempre pensando em vocês não tô brincando olha só gente deixa eu mostrar assim que eu me acho horrível tipo fechando o olho ficar mostrando mas tudo bem olha só não sei se vocês conseguem ver eu sei rímel na parte de cima parte de baixo eu coloquei um pouquinho de rímel então é isso essa foi a manutenção das festanas e o que eu posso falar pra vocês o que eu achei disso vocês já sabem que eu adorei quando eu colocou a extensão de festanas dos cílios tá gente? pestanas em Portugal cílios no Brasil pra quem não sabe pra quem não entendeu eu às vezes vou falar festana às vezes vou falar cílios que é normal como eu falei pra vocês logo quando a gente coloca a extensão de pestanas a gente acha um pouco estranho a hora de colocar porque coloca aqui um adesivo enfim a gente tem que ficar de olho fechado sabe aquela coisa de você não poder abrir o olho sabe? é um pouco estranho mas isso é uma coisa tão simples perto do que depois fica como eu falei também muitas pessoas me perguntaram Mariane ardeu o seu olho você ficou chorando 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 porque a cola ardeu bastante você teve comichão enfim porque depois que a esteticista faz o procedimento nos cílios cola os cílios a gente tem que esperar um pouquinho pra abrir ela esperou tanto é que depois eu até fiz as sobrancelhas com ela e é o tempo dela puxar dela tentar ver e tal aí ela tira devagarinho o adesivo e fala pra eu abrir os olhos bem devagarinho pra ver se tá ardendo ou não e até dessa vez não deu nada eu fui abrindo 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 falei ó tá ótimo perfeito ficou perfeito assim sai de lá feliz da vida até agora não tá me coçando não tá me lacrimejando meus olhos nada o que a gente tem que ficar é 24 horas sem molhar agora os cílios tá bom então que nem eu lavo o rosto sempre de manhã e à noite hoje eu vou lavar o rosto mas não vou mexer aqui na parte dos cílios e enfim vai ser assim depois pode voltar a sua vida normal molhar tentar não molhar muito com água quente tentar cuidar o que eu falei pra ela foi engraçado que foi quase um mês que eu fiz e incrível como eu já achava que tava ótimo ainda sabe claro que agora olhando eu tô com bem mais mas antes eu até já achava que tava bom então ela falou que sim que eu cuidei bastante deu pra ver que eu cuidei o preço pra você quando fizer é 35 euros a manutenção é 25 euros no lugar que eu faço que é a LES que vocês sabem aquele vídeo eu vou deixar aqui linkado o vídeo que eu mostrei pra vocês e respondendo mais dúvidas não sei mais se alguém tem mais dúvidas acho que foram essas as dúvidas assim dos olhos das pestanas que eu quis mostrar a manutenção pra vocês achei super simples não demora muito não demora assim tipo uma hora não então acho que foi até meia hora 20 minutos a meia hora tranquilo dependendo como você quer fazer de como é feito a minha maneira a maneira que eu adoro achei que ficou super bom todo mundo que me olha acha que meu olhar tá bem melhor tá bem mais tchanã e se de repente você tiver mais curiosidade sobre alguma coisa ou quiser perguntar fica à vontade aqui nos comentários pra perguntar tá bom? que eu respondo se não for em formato de comentário é formato de vídeo pra vocês então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo esclarecendo algumas coisinhas e mostrando um pouquinho também aqui do dia a dia da rotina e que sim né existe profissionais maravilhosos aqui em Portugal não tenham medo que aqui vocês vão encontrar de tudo tudo pra você ficar mais feliz mais bonita enfim coisas de mulher não é? se inscreva no canal se você não for inscrito também dê bastante like se vocês querem que eu volte a mostrar um pouco dos meus cuidados como que eu cuido da pele até tem gente que perguntou produtos de pele que no Instagram eu mostro bastante no Instagram então se você não me segue no Instagram me segue lá no Facebook Instagram principalmente no Instagram que eu sempre vou mostrando algumas coisas que eu vou comprando algumas dicas mas se vocês quiserem que eu faça também em formato de vídeo eu faço tá bom? eu volto e faço pra vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau